Vamos ter que voltar, vamos ter que voltar, pera aí Ih, caralho, puta, sujou, sujou, voltou, agora voltou Aeeeee! Estamos aqui com essa galerinha da pesada que adora uma confusão Cara, você não tem medo não, cara, você tem vergonha de pôr esse papainé feio da porra não, cara Olha isso Esse papainé é muito feio, cara Ih, eu vou ter que cortar essa piazza, valeu! Meu mede só a mais Vamos começar a falar essa coisa polêmica aqui então mano Vamos foder o Patife Vamos falar, vamos falar de coisa polêmica Coisa polêmica? Vamos Opa Opa, e aí? É da hora que no carro tem um papai noel marreno e um emo É, pô Calça colada no rego e tal Puxando as bolas pra trás Tô aqui como? Gritando É bicha Mano, nós vamos assaltar aquele indiano filha da puta lá, velho Mas depois nós vamos fazer Filha da puta? Ah, boa, boa, boa Indiano? É, o da lojinha lá Ah, vamos, vamos, vamos O Raji? O... O quê? Nada 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 Não Ou é o indiano ou é o Chinese Box É Vai ser asiático Vai ser asiático Vai ser asiático Bora Vamos montar uma tática aqui É, aguenta a mão Montar uma tática Ó, eu vou entrar, entendeu? Ó, eu já vou simular, vou fazer simulação aqui pra você Vai lá, Kroos, eu vou ficar aqui na porta Vai lá, vai lá Eu posso tirar do cara Não, finge que vai comprar alguma coisa Vai lá, Kroos, caralho Ele já matou o cara Eu entro, atiro no cara Que isso? Que louco Eu entro e atiro no cara Aí roubo Aqui Pego o dinheiro Demorou Vai lá Espera Eu to observando você ai dentro Vamos deixar sensacionalista o bagulho Vamos fazer assim Vai vendo O sujeito entrou dentro do estabelecimento Ó, agora vocês entenderam a tática, né? Agora podemos assaltar o... Bora Não, pera, mas você já matou o cara, filha da puta Será que a Kroos vai cair? Pera aí, vamos fazer o teste de física, Kroos Calma gente, calma Calma Vamos Opa, opa Volta, volta Ai meu deus Ai caralho, meu deus, soltou uma bomba Entra ai Sujou, sujou Ai, 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 caralho Estou sentindo uma treta Sujou, sujou Ai, ai, socorro Batife com sua habilidade Batife com sua habilidade de atravessar as paredes com o carro Espera que eu ainda to praticando, calma Sem pressa Ó o helicóptero, velho Derruba o helicóptero, caralho Pera aí, pera aí O negócio é o seguinte Vamos explodir tudo e vamos correr desses policiais ai, cara Entendeu? Somos vida louca Bem louco Pega ele Ah não, vamos explodir esses ai É boa, vai Ai eu fui furar o pneu É o moleque Vamos lá agora Vamos cuspir na cara dele Pra mostrar quem é que manda Cadê? Beijo nas inimigas Ó, ta chegando outro, ta chegando outro Vambora Vambora É caos aqui Olha lá, fogo nos carros aqui é protesto Nossa Sem violência Sem violência Sem violência Sem violência Ai puto, o Dres jogou a bomba, eu não sei onde ele jogou, eu não sei pra que direção eu vou, velho Fudeu Puta merda, só sujou Ai meu Deus, a sua arte Ah Ah Caraca, velho Vambora Atropela só esse ser humano ai Ah, patinho Errou Pior que eu mirei lá mesmo Pera não, não vou fugir, não vou errar não Volta E o Cross vai narrando com a voz do Datena Agora não dá mais Sujou, sujou Agora a gente morreu, então é Sony Abrão, entendeu? A hora que pegou fogo eu sabia que ia dar merda Vambora, vai, pega outro cara Como é que é a Sony Abrão? Você só aparece no programa dela enquanto você morre A Sony Abrão ainda tá viva E ai pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tenho uma sessão de jogatina de cerca de uma hora e meia a duas horas com o Cross e com o Dres E cara, eu tô com muita coisa pra fazer e eu não tô dando conta E ai eu vou dividir ela e editar desse jeito muito maluco que vocês viram nesse vídeo Que eu acho que vai ser os vídeos ai que vai cobrir também esse período do final de ano, beleza pessoal? Eu sei que os vídeos estão ficando curtos, mas eu também sou, entre aspas, de férias E eu tô tendo que gravar tipo, sei lá, 50 vídeos em 4 dias e não é humanamente possível o que eu tô tentando fazer Eu não tenho mais vida, eu só trabalho Mas eu espero que vocês gostem do resultado, se vocês gostaram Eu peço pra que vocês deixem o joinha, o favorito Se inscrevam no canal pra muito mais conteúdo Lembrando, esses vídeos de zoeira não vão ter intro, esse tipo de procedimento não E ai galera, no começo dos vídeos não vai ter Vai ser, eu vou recortar várias vezes os melhores momentos dessa zoeira E eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pelo apoio E é isso ai, não esqueça de voltar aqui amanhã Para mais vídeos de zoeira com o próximo encontrése Um abraço, tudo pra ti e até a próxima E valeu!